Se não sou chefe, regra número um, sempre copo cheio. A receita de hoje é uma receita super gostosa, fácil de fazer, é uma calda de frutas vermelhas com um toque de gin. Mais, mãe. É, não é tão pouquinho assim. Aqui tem dois pacotes de amora e um de moreno. Não vai manteiga, não vai nada disso, é só a fruta mesmo. Duas colheres de sopa cheias de açúcar, espreme um limão dentro, tudo vai na panela e tá pronto. Quando começar a ferver, deixar mais cinco minutos e tá pronto. Nossa, o cheiro tá muito bom. E é esse o ponto que vocês viram, borbulhando. E é isso, tá pronto. Às vezes as coisas mais fáceis são as mais gostosas. Você pode servir quente, você pode servir frio. Eu bati o creme de leite, sem açúcar. Como ele tá quente, se você for servir como cobertura, você põe o sorvete antes. A gente tá servindo mais como uma sopa de frutas vermelhas, né? Uma colher já tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Não sou chefe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.